Vejo eventos em direto, sobretudo grandes eventos em direto, enfim, eventos desportivos ou outro tipo de conceitos que, enfim, muito pouco ou quase nada também dão em direto, mas essencialmente o sinal direto para mim ainda é importante em determinadas circunstâncias e depende muito da característica dos eventos. De resto, muito pouco, ou seja, não me recordo de ter estado, digamos, em ambiente tradicional de ver televisão há muito tempo, mas tenho conteúdos de preferência, vejo notícias quando quero, vejo filmes quando quero, sem estar, digamos, limitado à questão de haver uma grelha pré-definida e estar dependente dela. Mas, portanto, basicamente é isto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho